Ordem, deputado Rubens Pereira Júnior, só peço que sejam parcimoniosos com o tempo para que todos possam falar antes do termo da votação. Não, a vossa excelência querendo encerrar a votação até declina da fala, não tem problema. Vamos continuar porque nós estamos discutindo a matéria já. Nós já estamos discutindo a matéria. Se a vossa excelência encerrar, a gente não fala mais. Eu estava pensando que era até o contrário, presidente, que a gente podia falar à vontade, que era o desejo de vossa excelência. Mas, senhor presidente, a gente vai discutir a matéria, a gente vai discutir a admissibilidade da PEC, se ela fere ou não cláusula pétrea, no momento oportuno, espero que não agora, quando as condições políticas forem convenientes. Mas o que eu pedi para fazer essa inscrição agora é porque nós estamos vindo desse instante de uma reunião no TSE com a comissão especial que debate a reforma política. Então, toda a comissão especial foi tomar café da manhã, convidado pelo presidente do TSE, os outros ministros presentes, o deputado Maria do Rosário estava presente, e algumas falas ali merecem destaque e serem trazidas à baila durante a discussão desta PEC, ainda que no contato de admissibilidade na CCJ. Falas que me chamaram a atenção do ministro presidente Gilmar Mendes. Uma, esqueçam financiamento empresarial. Esqueçam. Não há a menor possibilidade de voltar financiamento empresarial. Estão falando que vão aprovar uma PEC, isso e aquilo, nenhuma hipótese vai prosperar financiamento empresarial. Sendo assim, só sobram dois financiamentos. Público, vai ser criado um fundo público para eleição, e financiamento cidadão, que admitamos vai contra a cultura política instituída no Brasil. O cidadão não faz doação para a campanha. Já tem tantas outras contribuições que eles fazem, e que isso é um ponto que merece destaque. Segundo ponto que merece a atenção de todos nós. Se o Congresso Nacional não mudar nada, palavras, aspas, do presidente Gilmar Mendes. Se o Congresso Nacional não fizer nada, é possível que o judiciário acabe com a ligação. Vou repetir que a frase não é minha, é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se o Congresso não mudar nada, é possível que se acabe a coligação pela via do judiciário. E em todas as vezes que o judiciário se meteu em decisões políticas, o resultado foi ruim. Como, por exemplo, quando reduziu o número de vereadores, quando fixou a verticalização sem qualquer diálogo, quando permitiu a criação de novos partidos. Quando, deputado, me permita, quando inclusive proibiu a cláusula de barreira naquela época. Por exemplo, por exemplo, que seja. Agora, nesse caso, então, já há adesão do Supremo, né? Não, há adesão do Supremo contra a cláusula de barreira. Ah, certo. É bem lembrado, deputado Betinho. Neste caso, é porque não é cláusula de barreira, é cláusula de desempenho, aí é diferente. Não, eu quero construir os acertos do futuro, sem pontes que não deram muito certo. E ele destaca que ou nós decidimos definitivamente qual é o sistema político adequado para esta quadra, para este cenário, sem coligação e sem financiamento empresarial, ou, infelizmente, a gente vai chegar a uma conclusão triste de que o que está ruim ainda pode piorar. Da nossa parte, ao meu ver, uma mudança simples que traz profundas alterações na política do nosso país é o fim da coligação. Como acabou de dizer, os deputados perdiam a mim. Só isso. Se tem 200 partidos com o fim da coligação, o povo vai fazer essa peneira. No nosso voto em separado, a gente dá a constitucionalidade e admissibilidade pelo fim da coligação. Então, se quiser apreciar na Comissão Especial amanhã, acho que isso é a maioria com facilidade aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A discussão é qual o tamanho da cláusula de desempenho que é razoável. Do jeito que está hoje, ao meu ver, fere a isonomia, fere o pluripartidarismo, fere o direito das minorias, fere várias cláusulas pétreas. Subscreverei o número que V. Exª escrever. Essa, pegando o parâmetro, então, é um parlamentar, que é o que vale para a DIN, deputado Amir. De toda forma, repito, se quiser discutir apenas o fim da coligação, a admissibilidade é dada já. A briga política onde não há construção é sobre a cláusula de barreira. Quando houver construção política, deputado Betinho, até nós do PCdoB aceitamos recuar de uma ou outra convicção política nossa para se construir algo. Deputado Rubens, me permite só um comentário. É óbvio que a construção política tem que haver, mas o foro adequado para isso vai ser a comissão especial. Nós temos uma PEC, estamos discutindo a admissibilidade, é um texto único. Devemos fazer essa discussão aqui da constitucionalidade. E na comissão especial se faz essa construção política. Eu acho que não há nenhum óbvio de fazer esse debate lá, inclusive com essa maturidade que alguns...